É o GM, um beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Ó, dois cliques no 202VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica enxogue As inimigas soltou no bigode, se vê toda pava, sacado remando Então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Então desce no chão, mostra que é disposição Eita mulher turbinada, mais equipada que carro de som E aí DJ Jambi, que é o Madraki, Madraki na voz E aí Godoy Explode Fã Moleca de volta, sorriso perfeito Pense no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é caro, linda e reira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mais cobiçada De morena, rosa, sandália da prada Carteira de couro, ouro, ouro Eu sou minha francesa e aí bem maquina Quer ler minha mandraka, né? Tava comigo, morda, não tinha nada Hoje eu tô um, hoje eu tô prata Merecedora de fé Quer ler minha mandraka, né? Tava comigo, morda, não tinha nada Hoje eu tô um, hoje eu tô prata Merecedora de fé Sei lá, será que eu decolo com a Evoque cinza? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida? Sei lá, se eu colocar lá com as que veio da gringa? Sei lá, se eu faço um grupo e coloco as amiga? Não me engorda, mais um dia só bebê morando Pouco dia pro final do ano Acapulco festa em Guarujá Só vai vendo, Zé Poupim deve tá se mordendo Mais um ano vivo e vivendo Forte abraço que hoje é nóis que tá Canta, sei lá, será que eu decolo com a Evoque cinza? Sei lá, será que o maloqueiro hoje mudou de vida? Sei lá, se eu colocar lá com as que veio da gringa? Sei lá, se eu faço um grupinho e coloco as amiga? Se eu faço um grupinho e coloco as amiga? E aí, Godoy, explode fã! Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita E aí, Godó Explode Fã Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete 2021 Pediram hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussu Mais um dia com um Vou de naveira, mó breque, na cara jujô Vou de novo o Rolex E uma gama na sul Tão me ligando Pra nós tumultuar Fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É que esse ar é sempre rec Vida nova, novos planos pra viver DJ MD DJ GM que embasou E aí Godoy Squad Funk Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Oh 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 Maloqueira Oh 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 Independente de nós É um bripalinho na voz É um bripalinho na voz Não dava nada pra essa mina Hoje os malandro tiram o chapéu Usou sua potência feminina Soltou seu cabelo rapunzel Foi no corre Investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone 12 Faz pose, carão Faz pose, carão Faz pose, carão Faz pose undowane Oh 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 Maluqueira Oh 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 Independente demais Oh 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 Maloqueira Oh 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 Independente demais Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão E tá coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubando batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa o caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me ore, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me ore, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é mandrake, mandrake na boca É o GM no beat e placa no azul E aí Godoy Explodefuck Tá lançando sua medrada Pode vir que eu já tô de capacete Diretamente é Restante Lovefuck Restante Lovefuck É o GM no beat e placa no azul Um brinde pra nós que trabalhou muito esse ano Uns pensa que é boy, outros pensa que eu tô traficando Uma goma pra minha coroa, eu já tô quitando Pra recompensar o tempo que a velhinha vem lutando Olhos revoltado, tão pro lado alto, tão pro lado alto Com os graves na caixa, eles tá ficando brado Com os incomodado, tá pousado na nossa vitória Vontade dos fracos é querer nós na derrota E se eu falar, o tato derrubou Que eu comprei Eles vão duvidar e vai falar que eu roubei Trafiquei, mas nunca vão falar que eu conquistei O que eu passei Tão deixa eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, bota o som de malandro As carreta rebaixada Alarmes de espada E os graves arregaça Tão deixa eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, bota o som de malandro As carreta rebaixada Alarmes de espada E os graves arregaça E se eu falar, o tato derrubou Que eu comprei Eles vão duvidar e vão falar que eu roubei Trafiquei, mas nunca vão falar o que eu passei O que eu passei O sofrimento pra nós foi escola Todo o erro virou disciplina Nós entrava no jogo de sola Caixa d'água pra nós foi piscina Imagina como é que era o clima O asfalto era nosso tapete Desde os oito sonhando na esquina Fugindo de bala sem colete Mas é que a vida tem dessas mirabolância Hoje nós troca de robô e de fragância Um jacaré nós tem pra cada circunstância Tô muito chato, mas é culpa da elegância Não deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, bota o som de malandro As carreta rebaixada Alarmes de espada E os graves arregaça Não deixe eles falando Meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, bota o som de malandro As carreta rebaixada Alarmes de espada E os graves arregaça E aí Godoy explode fã E aí Godoy explode fã É o cF speed E placando mais ou Ha 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 Diretamente Restantes love fuck Dá até vontade de chorar, de ver tudo que nós passou Fala aí parceiro, maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de faça, quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara ao ver que eu sou capaz É que esse ano, sei que tudo vai mudar Meus mano, corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto, deixa eles falar Enquanto pra família eu vou comemorar Que eu já chorei demais, agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai Que o Zé Pai e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará, que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar na estrada Dertino é Guarujá, é muita fé no pai O Zé Pai e não padrasto, ele não falhará E nunca falhará, e nunca falhará E nunca falhará, e nunca falhará E nunca falhará, e nunca falhará É do DJ Gême, é do DJ MD Pega a visão, vai pega a visão Coração valioso, essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana, só usa a frente Tem uma bem em Caraguatatuba No verão parte pra Salvador Soco na cara, as inimiga surta Porque pôs peito, cabelo e bunda Já virou dona do próprio nariz Tirou passaporte, já fui pra Paris Cicatrilove, põe na cicatriz Positividade é sua diretriz Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pum Ela é o pai e a mãe da Gabi Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pum Ela é o pai e a mãe da Gabi Pode falar dela, é Ela é maluqueira de responsa Coração valioso Essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa fente Tem uma bem em Caraguatatuba No verão parte pra Salvador Soco na cara, as inimiga surta Porque pôs peito, cabelo e bunda Já virou dona do próprio nariz Tirou passaporte, já fui pra Paris Cicatrilove, põe na cicatriz Positividade é sua diretriz Não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro o chapéu Tiro o mel Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pum Maluqueira de responsa Pode falar dela, é Maluqueira de responsa Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu ganha-pum Maluqueira de responsa Pode falar dela, é Maluqueira de responsa E aí, Godó Explode Funk E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não Não, não, não